Isso é uma desculpa para você. E eu te falo mais, se você não tem tempo para cuidar da sua saúde, você vai arranjar tempo para cuidar da sua doença, certo? Então é muito importante você fazer o exercício físico para você poder ter os resultados que eu estou compartilhando com você aqui. E nesse exercício de 5 minutos, que é a queima de 48 horas, que é o Q48 que o Vinícius Possebão ensina, é muito importante. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio da Study Your Check Class, onde eu vou estar compartilhando com você estratégias, técnicas e ferramentas para você poder viver em alta performance e elevar os seus resultados e realmente se tornar um Study Your Check. Muito prazer, meu nome é Vitor Cout. No episódio de hoje, eu vou falar com você sobre 5 estratégias para você ter uma manhã de alta performance. Sim, existem várias estratégias, certo? Para você poder melhorar a sua manhã, certo? Entendendo que a parte da manhã é uma das partes mais importantes, porque a forma como você reage realmente na sua parte da manhã vai refletir todo o seu dia e os resultados que você vai ter ao longo do dia, certo? Se você vai realmente ser produtivo, se você realmente vai conseguir realizar mais tarefas, se você vai conseguir realizar os seus projetos ao longo do seu dia a dia. Então, é muito importante você focar em algumas estratégias, em algumas práticas matinais para realmente te ajudarem e te impulsionarem para o seu dia. Tá certo? Então, é muito importante você aplicar essas 5 estratégias. E aí eu vou responder agora a primeira pergunta, que é sobre Ritual Matinal StereGest. Vitor, essas 5 práticas que você vai compartilhar, elas fazem parte do Ritual Matinal StereGest? Sim. Entendendo que o Ritual Matinal StereGest, ele tem cerca de 12 práticas, certo? 12 práticas efetivamente simples que você pode implementar na sua parte da manhã para você realmente melhorar todo o seu dia, para você ter uma manhã de alta performance. E existem 12 práticas, mas eu separei aqui 5 práticas para você já conseguir implementar, que são 5 práticas mais simples, né? Mas eu pretendo abordar outras práticas também do Ritual Matinal StereGest em próximos episódios. Entendendo também que eu posso estar especificando essas práticas aqui, essas 5 práticas. Eu separei essas 5 práticas onde eu tenho a oportunidade de poder estar entrando de uma forma mais detalhada dentro de cada uma dessas 5 estratégias, dentro dessas 5 práticas. E eu posso também, em um segundo momento, poder estar fazendo um episódio separado para cada uma dessas práticas. A gente poder estar entrando em detalhes. Você manda suas perguntas sobre essas práticas e eu, por minha vez, vou estar te respondendo, tá certo? Então, realmente, qual a importância de se ter realmente um Ritual Matinal StereGest? De realmente aplicar essas 5 práticas na minha manhã para que eu vou fazer isso? Bom, o principal benefício de aplicar essas 5 práticas é realmente a produtividade. Você realmente se torna bem mais produtivo ao longo do seu dia a dia em projetos que você esteja criando ou projetos que você esteja trabalhando, ou para você poder manifestar o seu propósito para as outras pessoas, para o mundo. ou para você realmente tomar ações que irão te levar para você alcançar um objetivo. Tudo começa na sua manhã. Se você já acorda realizando certos tipos de práticas que não são efetivas, que vão já roubar a sua energia, que já vão roubar o seu tempo, pode não te ajudar ao longo do seu dia a dia para aquilo que você quer. Então, você já está colocando uma intenção errada no seu dia. Por exemplo, acordar e pegar o celular tende a ser uma atitude... Não posso dizer que é uma atitude errada, mas é uma atitude que realmente não leva a pessoa para o próximo nível e atinge os resultados que a pessoa quer. Simplesmente pelo fato de que, a partir do momento em que eu acordo e eu pego o celular para ver redes sociais, para ver sites de notícias, a partir desse momento, eu já realmente já estou ali... O celular já está tomando o meu tempo e além de também estar roubando a minha energia, certo? Quanto minha energia emocional, meu IDI, meu índice de domínio interior, como também minha energia orgânica, minha energia fisiológica. Então, é muito importante a gente analisar isso e entender o que a gente faz a partir do momento em que nós abrimos os nossos olhos. Entender isso e realmente ter certos tipos de práticas, aplicar certos tipos de práticas, certos tipos de estratégias a partir do momento em que você acorda, para você poder ter mais resultados ao longo do seu dia. Então, você vai ser mais produtivo, você, quando você tem uma prática, quando você tem um ritual matinal, um ritual estabelecido todos os dias, você consequentemente, certo? Quando você tem um ritual estabelecido, você consequentemente, você tende a ter mais força de vontade para você estar realizando aquilo todos os dias. É muito importante você entender esses conceitos, essas cinco estratégias que eu vou compartilhar aqui para você poder implementar na sua manhã. É importante você entender elas, entender os benefícios que você vai ter com elas e é importante também você implementar elas, certo? Implementar elas de uma forma efetiva todos os dias ao acordar. É muito importante isso, tá? É muito importante porque a construção de um hábito leva aí, a gente estima, né? Estudos estimam que leva aí cerca de 66 dias para um hábito poder instalar em nós, certo? É lógico que talvez se você já tenha tido um ritual, algumas dessas práticas podem ser mais fáceis, né? Para você poder estar aplicando e construir esse hábito, esse novo, esse hábito. Mas para pessoas que nunca aplicaram nenhuma dessas estratégias pode ser mais difícil. Então, procure implementar essas cinco estratégias para você poder melhorar o seu dia, para você poder ter mais qualidade de vida, para você ter bem-estar, para você poder ser mais produtivo ao longo do seu dia, que significa você fazer mais com menos esforço e menos tempo, certo? Então, qual que é a primeira estratégia? A primeira estratégia para você é, basicamente, você acordar cedo. Acordar cedo tem vários benefícios. O primeiro deles é, como eu já havia falado, é a máxima produtividade. Se você é uma pessoa que acorda às 9 horas da manhã, você percebe que você não consegue realizar muitas coisas a partir do momento em que você acorda pela manhã, não. E, por muitas vezes, você se sente até um pouco de cansado por ter acordado tarde. Então, se você mudar esse hábito, esse comportamento de acordar, onde você acorda às 9 da manhã e agora você começa a acordar às 6 ou 5 horas da manhã, você vai ver uma grande diferença na sua performance, na sua energia, no seu bem-estar, na sua qualidade de vida e, principalmente, na sua produtividade, que, consequentemente, vai refletir nos seus resultados ao longo do seu dia. Então, é muito importante você acordar cedo. E aí, vem a pergunta, como que eu acordo cedo? Como que eu acordo cedo? Como que a gente pode acordar cedo? Bom, tudo que você for fazer, quando você for aplicar essas práticas, essas estratégias, essas 5 estratégias, procure aplicar elas de forma gradativa. Como assim? Existe uma metodologia chamada de metodologia Kaiser. Essa metodologia Kaiser foi criada no Japão depois do pós-guerra, quando o Japão estava se reerguendo do pós-guerra. E eles criaram, certo? Alguns cientistas criaram a metodologia Kaiser. Como é que a metodologia Kaiser funciona? A metodologia Kaiser funciona da seguinte maneira. A metodologia Kaiser funciona da seguinte maneira. Eu tenho, eu quero acordar cedo, certo? Eu quero acordar cedo e basicamente quero acordar cedo e normalmente eu acordo às 9 horas, mas o meu objetivo é acordar às 5 da manhã. Aplicando a metodologia Kaiser, como é que eu vou fazer? Entendendo que é um passo muito grande e uma atitude radical demais a pessoa das 9 horas acordar às 5 horas, certo? Pode ser uma atitude radical demais e um passo muito grande para ser dado. Então, qual que é a minha recomendação? A minha recomendação é que você... Ok, hoje eu acordei 9 horas, só que amanhã o que você faz? Amanhã você vai acordar 8h45. Você vai colocar no seu despertador 8h45. Ou seja, você já vai diminuir. Depois 8h45, depois 7h45, depois 7h30 e assim, gradativamente, de 15h em 15h, ou se você preferir, de 10h em 10h, né? Hoje eu acordei 8h, amanhã eu acordo 7h50, depois 7h40. Então, de 10h em 10h também funciona. Ou, na pior das hipóteses, de 5h em 5h. Mas, de qualquer maneira, você vai estar indo em direção àquele objetivo de forma gradativa. Então, é muito importante você aplicar a metodologia Kaizen para você que tem grandes dificuldades para poder acordar cedo. E também para você poder implementar as outras estratégias. Pode ser que você possa estar utilizando a metodologia Kaizen para estar te auxiliando da melhor forma possível. Tá certo? Então, eu vou dar uma olhadinha aqui nos comentários aqui da live. Grande abraço. Grande abraço. Obrigado. 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 Daqui a pouco eu falo das 5 das outras 4 estratégias. Vou convidar algumas pessoas aqui das mídias para poderem estar assistindo essa live aqui com a gente. para poder estar participando, para poder realmente descobrir algumas estratégias para poder estar auxiliando eles na parte da manhã. Obrigado. 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 Amém. 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 Então vamos lá. Então a primeira primeira prática é realmente a primeira prática é realmente obrigado você tá assistindo a live é a primeira prática é realmente minha estratégia é você acordar cedo. Quando você aplica a metodologia Kaizen, fica bem mais fácil de você acordar cedo. Outras estratégias é não aplique, não coloque o seu celular no modo soneca, certo? A partir do momento que o seu celular tocar o despertador, por gentileza, já se levante da cama para poder estar, já se levante na cama, por gentileza, para você poder estar tendo um sono de melhor qualidade, tá certo? É muito importante também que você tenha essa rotina de estar acordando todos os dias no mesmo horário. Quando você tiver atingido a sua meta, o seu objetivo de acordar mais cedo, seja 5 horas ou 6 horas da manhã, procure acordar cedo todos os dias, certo? Não importa se é sábado, se é domingo, se é feriado, acorde cedo todos os dias, porque o seu corpo tende a se acostumar com esse hábito e por aí vai. Então fica mais difícil de mudar também, tá certo? Então está aí a nossa primeira prática para você, a primeira estratégia para você poder ter uma manhã de alta performance. Acordar cedo. Entendendo também que as pessoas mais bem-sucedidas, você pode estar pesquisando sobre elas, um dos hábitos delas, né? Que a maioria das pessoas bem-sucedidas, se você lê biografias de algumas pessoas bem-sucedidas, se você lê artigos, você vai entender que muitas delas realmente acordam cedo, que é o que faz elas terem muito resultado, muito sucesso também, tá? A gente pode estar modelando esse tipo de comportamento, esse tipo de hábito que a pessoa tem, para a gente poder estar implementando na nossa vida, para poder facilitar a nossa vida em direção aos resultados, os objetivos que a gente quer. Segundo hábito, né? Segunda prática, segunda estratégia, eu escrevi estratégia, mas são exatamente práticas ou hábitos mesmo que você pode estar implementando, que é recomendado que você aplique todos os dias. A primeira estratégia, então, foi acordar cedo. A segunda estratégia agora, meu caro amigo, é beber água em jejum. Bom, o nosso corpo, ele passa um longo período de tempo, realmente, o nosso corpo, ele passa um longo período de tempo, realmente, ali dormindo, certo? Cerca de algumas pessoas oito horas por noite, outras sete horas por noite, outras pessoas seis horas por noite, mas o fato é que a gente passa um longo período de tempo, realmente, sem beber água, né? E o nosso corpo ali, só gastando energia, realmente. E, basicamente, o nosso corpo, ele acaba se desidratando, certo? Durante o sono. Então, é muito importante a gente acordar pela manhã e beber água, sabe? Para a gente poder estar hidratando o nosso corpo, né? A gente poder estar hidratando o nosso corpo, a gente poder estar preparando o nosso organismo para, até mesmo depois, logo mais um café da manhã, certo? Então, é muito importante você beber água em jejum. Para você ter uma ideia, beber água em jejum faz bem para a sua pele, certo? Além de você hidratar o seu corpo, faz bem para a sua própria pele, beber água em jejum. Beber água em jejum também emagrece, né? Tem muitos estudos que comprovam isso, inclusive, muitas pessoas aí, modelos e tal, tem esse objetivo de beber água em jejum, só que elas costumam aplicar esse conceito de algumas formas diferentes, né? Para poder intensificar isso, para alcançar esse objetivo que é emagrecer, mas o nosso objetivo aqui não é emagrecimento, certo? Para resultados que você queira atingir aí ao longo do seu dia. E nosso objetivo aqui é ter mais performance. Então, basicamente, você vai estar hidratando o seu corpo, vai estar cuidando da sua pele, de certa forma, e você vai estar constantemente emagrecendo, tendo mais saúde mesmo, mais bem-estar, e você consegue ter mais energia também. Porque o nosso corpo hidratado, ele vai tender a funcionar muito melhor, certo? Muito melhor, nosso corpo, nosso cérebro e por aí vai, certo? Então, é muito importante você acordar e beber água em jejum, certo? Porque é muito comum, certo? As pessoas acordarem e já irem para o café da manhã direto, certo? Acordar e pegar uma xícara de café com leite e se alimentar já. Antes disso, tome um copo de água, certo? Um copo de água aí de 300 ml aí e depois de algum tempo você procure se alimentar, certo? Procure aí manter uma alimentação mais saudável. Então, é muito importante, a partir do momento em que você acordar, beber água em jejum. Então, aqui já foram compartilhados com você duas estratégias para você poder ter uma manhã de alta performance, para você elevar os seus resultados ao longo do seu dia a dia, ter mais bem-estar, mais produtividade e mais força de vontade. A primeira prática que eu compartilhei, então, recapitulando, foi acordar cedo, certo? Eu expliquei aqui como você pode acordar cedo. A segunda estratégia é, basicamente, você beber água em jejum. Quando você bebe água em jejum, você hidrata o seu corpo. Então, você acorda cedo, né? Junta isso, você acorda 5 horas da manhã e depois você pega o seu copo de água e bebe água em jejum. Agora, a gente vai para a nossa terceira estratégia para você poder acordar, para você poder ter uma manhã de alta performance. Qual que é a terceira estratégia? A terceira estratégia agora que eu vou compartilhar com você é exercícios físicos. Bom, você entendeu já que na segunda prática eu estou falando de cuidar do corpo, né? Você beber água em jejum, você hidrata o seu corpo, certo? Então, você tem mais energia, mais bem-estar para o dia. Então, vamos estar intensificando isso agora na terceira estratégia para você ter uma manhã de alta performance, que é você, basicamente, você fazer exercícios físicos. Quando você faz exercício físico ou exercícios físicos, né? Você pode escolher os tipos de exercícios físicos para você poder estar fazendo na sua manhã. Você consegue, o exercício físico, ele tem tantos benefícios, mas tantos que eu poderia fazer um episódio só para ele e eu prometo que algum dia eu vou fazer, tá? Mas, o primeiro benefício é bem-estar, certo? A pessoa tem mais bem-estar, mais qualidade de vida. A pessoa tem mais energia, mais vitalidade, mais vigor físico. A pessoa, ela fortalece o corpo dela, então o corpo dela se torna mais resistente, mais resiliente. Você previne várias doenças crônicas, né? Diminui a chance de você ter doenças crônicas e por aí vai. Problemas de coração e por aí vai. Então, melhora tudo isso. O exercício físico também faz a pessoa realmente ter mais força de vontade. É mesmo, Vitor? É mesmo. O exercício físico faz a pessoa ter mais força de vontade. Simplesmente porque, quando nós fazemos exercício físico, é liberado no nosso organismo, né? Um processo chamado de dopamina. E essa dopamina é responsável pelo prazer e pelo bem-estar. Então, é por isso que nós tendemos a ter mais força de vontade. Inclusive, muitas pessoas são viciadas em academia. Muitas pessoas adoram uma academia, ir à academia, porque realmente é liberado níveis de dopamina no organismo dela. Então, é muito importante você fazer exercício físico, que é a nossa terceira prática aqui, ao acordar. Para você poder ter todos esses benefícios. Então, você vai tender a ter mais força de vontade ao longo do seu dia a dia. Certo? Então, é muito importante você aplicar e implementar essa estratégia. Certo? Essa terceira estratégia aqui é acordar cedo. Além disso, você consegue ser mais produtivo, sabe? Porque se você faz exercício físico, você tem todos esses benefícios, né? Você se torna mais produtivo também. Porque você fez exercício físico, você tem mais energia, você tem mais bem-estar, você tem uma sensação ótima ali, que a força de vontade, que a dopamina entrega para você. E, basicamente, você consegue, você se torna mais produtivo, certo? Ao longo do seu dia a dia. E você consegue ser mais produtivo ao longo do seu dia a dia e fazer mais tarefas. Então, você não sente aquele, às vezes, cansaço que normalmente você sente ao longo do seu dia a dia. Então, quando você já, olha só, você já uniu essas três estratégias que eu compartilhei aqui. Acordar cedo, beber água em jejum e fazer exercício físico. Muitas pessoas, elas estão cansadas. Na parte da manhã mesmo, elas já estão cansadas. Sendo que depois a gente tem uma ótima noite de sono. Por que isso? Porque, às vezes, a pessoa acorda tarde, certo? Acordar tarde e dormir além do período de tempo, aí de sete a oito horas, tende a realmente fazer a pessoa ficar mais cansada, o que realmente é ajudar ela. Então, além da pessoa ficar cansada porque ela acordou tarde, a pessoa fica cansada porque ela não hidratou o corpo dela, certo? Ela não bebeu água em jejum. E ela também está cansada porque ela não fez nenhum tipo de atividade física. Ela não cuidou do corpo. Então, é muito importante você aplicar e implementar essas três estratégias que eu tenho certeza que já vai fazer uma grande diferença na sua performance, certo? Então, que opções de exercício físico eu tenho, Vitor? Como fazer? Que opções de exercício físico eu tenho aí para eu poder implementar no meu dia a dia? E o primeiro, vamos lá, a gente tem o Q48, que é a queima de 48 horas, que são exercícios de cinco minutos de alta intensidade, né? Esses exercícios, o criador, o pioneiro aí que estudou muito sobre isso é o Vinícius Possebom. E você pode ir lá no canal do Vinícius Possebom, ele tem um aplicativo chamado Q48, inclusive eu faço o Q48 todos os dias, que são exercícios de cinco minutos de alta intensidade. Ou seja, se o problema na sua vida às vezes é tempo, né? Eu não tenho tempo para fazer exercício físico, isso é uma desculpa para você. E eu te falo mais, se você não tem tempo para cuidar da sua saúde, você vai arranjar tempo para cuidar da sua doença, certo? Então, é muito importante você fazer o exercício físico para você poder ter os resultados que eu estou compartilhando com você aqui. E nesse exercício de cinco minutos, que é a queima de 48 horas, né? Que é o Q48 que o Vinícius Possebom ensina, é muito importante você aplicar, porque você consegue fazer exercícios de alta intensidade em um curto período de tempo, então você tende a gerar muito resultado em um curto período de tempo. Tem exercícios de no mínimo cinco minutos e tem exercícios de no máximo 15 minutos. A gente tem também outras opções, como uma caminhada, certo? Caminhada aí de 30 minutos, você pega o seu fone de ouvido, você baixa um audiobook, você coloca no ouvido e você vai caminhar. Ou uma corrida, corrida de 30 minutos, uma hora, vai depender aí da sua capacidade para poder estar realizando isso, né? Porque muitas vezes as pessoas não conseguem fazer uma corrida, às vezes a pessoa não faz nenhuma caminhada de 20 minutos em baixa intensidade, imagina uma corrida de 30 minutos, uma hora. Então, segue o seu ritmo e vai evoluindo e crescendo aí de acordo com você, da forma que é uma questão também de autoconhecimento, né? Você se conhecer para você estar realizando isso. Agora a gente vai para a nossa Q48, caminhada, corrida, se possível, compre uma esteira, se alguma dessas estratégias não é legal para você, compre uma esteira ou uma bicicleta, mas o fato é você fazer exercício, você fazer atividade física e faça isso todos os dias ao acordar, tá certo? Então, aqui você vai seguindo essa estrutura que eu compartilhei com você. Acorda cedo, que é a primeira estratégia, depois você bebe água em jejum, que é a segunda estratégia, e a terceira estratégia você faz exercício físico, tá certo? Então, vamos lá, vamos para a nossa quarta estratégia agora. Nossa quarta estratégia é meditação, certo? Se você achou que eu não ia falar sobre meditação, meu caro, eu sempre falo disso, né? Eu sou suspeito de falar disso, porque eu faço a meditação, todas essas práticas eu aplico na minha vida, eu vejo os benefícios, eu vejo os resultados, e aí agora, é por isso que eu tenho tanta motivação para poder estar compartilhando com as pessoas, porque eu quero que elas também tenham esses benefícios e esses resultados também. Então, vamos lá, quarta prática é meditação, né? Que é basicamente você ficar em silêncio, né? Fica em silêncio ali no seu quarto, no seu ambiente. É muito importante que você procure fazer o exercício de meditação, puxa o ar bem profundamente pelo nariz, solte o ar livremente pela boca. A respiração é um dos exercícios que eu acredito que tende a gerar mais resultado. Então, fez o exercício físico, sente na sua cama ou em uma cadeira confortável, né? Puxe o ar bem profundamente pelo nariz, solte o ar livremente pela boca e vai repetindo esse ciclo, né? Onde você puxa o ar bem profundamente pelo nariz e solte o ar livremente pela boca. O que você vai repetindo, e você vai repetindo, a caneta caiu aqui, você vai repetindo esse ciclo durante aí um período de tempo que você colocar no seu temporizador, que eu recomendo para você, que está começando, começa com 5 minutos, né? E você aplica a metodologia Kaiser, você começa com 5 minutos, depois você vai aumentando para 6 minutos, depois 7 minutos ao longo das semanas, ao longo da sua evolução, e você vê que você já está mais acostumado com a meditação, você vai aumentando até chegar em 10 minutos, 15 minutos, quando você perceber que está meditando 20 minutos, e aí você quer mais. Então é muito importante você meditar para você poder ter uma manhã de alta performance, certo? A meditação gera para a pessoa mais foco, mais bem-estar, é lógico que ao longo do tempo a pessoa vai ver mais benefícios, certo? Mas muitos benefícios são apresentados em 8 semanas, então aplique a meditação. A nossa quinta prática, a nossa quinta prática é a gratidão, certo? Você pega um caderninho, certo? Um diário ou um bloco de notas do seu celular, e você anota 5 práticas para você poder, 5 situações do seu dia a dia, da qual você foi grato, certo? Eu fui grato por ter acordado cedo, eu fui grato porque encontrei com uma pessoa que eu não vi há muito tempo, eu sou grato por isso, eu sou grato por ter lido um livro, Então escreva 5 situações, 5 questões, acontecimentos na sua vida, no dia anterior que você foi grato, você anota isso, certo? É muito importante isso, te dar uma sensação de felicidade, uma sensação de bem-estar, uma sensação de significado ao longo do dia, né? Você agradecer pelas coisas que você tem na sua vida, reconhecer isso é muito importante, certo? Para você poder crescer e evoluir e ter uma manhã de alta performance. Foi compartilhado com você, então, 5 práticas para você ter uma manhã de alta performance. Primeira prática, acordar cedo. Segunda prática, beber água em jejum. Terceira prática, exercício físico. Quarta prática, meditação. E quinta prática, gratidão. Bom, se você gostou desse episódio, independente da plataforma onde você está assistindo, onde você está escutando esse conteúdo, tem como você se inscrever nessa plataforma, certo? Você se inscrever nessa plataforma para você poder estar recebendo mais conteúdos. Deixe aí o seu comentário, certo? Com o que você achou desse episódio. Se te gerou algum insight, alguma reflexão. Eu adoro ler os comentários das pessoas. Deixe aí também sugestão de conteúdo que você gostaria que eu falasse aqui, tá certo? Compartilhe com algum amigo esse conteúdo. Deixe aí o seu like se te ajudou de alguma forma esse conteúdo e tal. E se por acaso você quiser ter acesso a um conteúdo mais aprofundado, né? Participe da Study de Ache Week ao vivo comigo, que é um evento 100% online e 100% gratuito, onde eu vou estar te mostrando através de aulas práticas, passo a passo, para você viver em alta performance e elevar os seus resultados. Então, te vejo no próximo episódio. É hora da Aetio. 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 Aetio.